Olá, boa tarde, está no ar mais um Tribuna no Futebol ao vivo pela RIC TV Rede Record. Hoje vamos falar dos jogos, da vitória de ontem da Holanda na primeira semifinal da Copa sobre o Uruguai. Hoje tem um jogão entre Espanha e Alemanha para definir quem decide com os holandeses o título mundial. E hoje temos que falar infelizmente do caso do goleiro Bruno do Flamengo que teve prisão temporária decretada. Tudo isso e muito mais no Tribuna de hoje que começa agora. Bom, e antes de a gente falar do jogo de ontem e também do jogo de hoje, os jogos das semifinais da Copa do Mundo, vamos já falar porque está muito em evidência esse assunto do goleiro Bruno. Bruno, eu queria perguntar aqui para o Dalton, que também é advogado, explicar como é que é esse trâmite aí, Dalton, essa questão do goleiro Bruno, que ele teve a prisão temporária, não é prisão preventiva, né? Exato. É a prisão temporária. Como é que é isso aí? Explica para a gente mais ou menos aí, Dalton. Essa prisão aí, em primeiro lugar, é feita para que o goleiro Bruno não atrapalhe nas investigações do processo criminal que pode vir a se tornar, que por enquanto está ainda no inquérito criminal na delegacia de polícia. Então, a pedido de um promotor de justiça de Minas Gerais, e acatado pela juíza também de lá, foi feita essa prisão temporária para que o goleiro Bruno... Feito o pedido, né? Feito o pedido e já foi decretado, só que o Bruno hoje está considerado como foragido da justiça. Essa prisão é para que o Bruno não atrapalhe nas investigações, que é o que está acontecendo. O Bruno pareceu esse menor aí, que é primo dele, então são maneiras de advogados tratarem o caso para que não incrimine o Bruno. Então, para evitar qualquer coisa, para evitar que sejam atrapalhadas as provas, foi decretada essa prisão dele. E ele não se apresentou ainda na polícia? Ele não se apresentou e está hoje já considerado como foragido. Vai se apresentar logo, mas vai ter que cumprir essa prisão. Os advogados com certeza estão querendo conseguir um habeas corpus para evitar essa prisão. Por isso que o Bruno não se apresentou ainda. Isso aí é tática de advogado para evitar uma prisão do goleiro Bruno agora. Bom, vou perguntar para o Luciano, flamenguista. Agora, realmente, a coisa complicou bastante para o goleiro do Flamengo, né, Luciano? Já estava complicado antes. Simplesmente foram informações a mais agora desse menor. Infelizmente, tudo leva a crer que ele é realmente o mandante do crime, se é que houve o crime mesmo, que ainda não foi encontrado corpo nenhum. Mas o que o Flamengo tem que fazer é simplesmente deixar rolar. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Isso é um caso particular dele. O Flamengo disponibilizou o advogado do clube para ajudar no caso do Bruno, mas com certeza já vai ser feita uma rescisão amigável com o Bruno. O Flamengo está atrás de outro goleiro, mas eu ainda acho que deve priorizar o Prato da Casa, o Marcelo. Quem vai para o Flamengo? O Flamengo não tem nada a ver com o Flamengo, mas você sabe que o Flamengo não pode ir para o Flamengo, não. Não pode jogar a Série B, né? Ou ele joga a Série B ou ele joga algum campeonato do exterior, ou ele vai jogar fora do Brasil. Ele já jogou sete jogos pelo Corinthians, na Série A nenhum clube pode contratar o Felipe. Felipe do Corinthians, que o Gênova oficialmente decidiu por não contratado. Ou seja, ele já tinha uma carta para fazer essa transferência do Corinthians, motorização do Corinthians, e o Felipe não vai mais para a Itália. Mas hoje o Mário Gobi, que é o diretor de esporte do Corinthians, falou que a transação está concretizada, que o Corinthians tem para receber os 500 mil pelo empréstimo e 3 milhões e meio, se por acaso o Gênova ficar. Porque houve uma modificação na lei da Itália que só pode ter um apenas jogador fora de ser europeu, que não é da comunidade, é extracomunitário. Então, com essa mudança, eram dois, passou para um, o Felipe, segundo informações da imprensa, foi descartado. Mas para o Corinthians, para o Gênova, está tudo concretizado, está tudo correto. Agora, se por acaso melarem, o Corinthians tem o direito de receber esse valor, porque foi concretizado, e o Felipe vai procurar outro clube, tomara que vá longe, para ele aprender. Porque os corintianos, inclusive diretoria, estão por aqui com o Bruno, desde o final de 2007, ou o Felipe, desde o final de 2007, porque ele fez tudo aquilo que ele fez para querer aumentar o salário, inclusive começou negociações com o Fluminense para receber um alto valor que foi dado para ele, por merecimento também. Mercenário! Mas, depois disso, fazer o que fez agora, vai com Deus. Mercenário! A bombadilha está aí. Amigo do Robinho. Amigo do Robinho. Prendeu com o Robinho, certeza. Amigo do Robinho, você pode. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Já que a gente está falando sobre o Felipe e sobre o Corinthians, o Corinthians tem hoje um amistoso contra o comercial do Mato Grosso do Sul. O jogo é às 8 horas, lá em Campo Grande. E o Corinthians vai com o time, praticamente quase todo time que vai jogar na volta para o Campeonato Brasileiro, né, Dalton? É menos o Ronaldo. É, essa é uma partida para isso mesmo, né, para preparar esse time para a reestreia, até porque vai ser um jogo na próxima quarta-feira do líder e do vice-líder do Campeonato Brasileiro, né, vai ser Corinthians e Ceará, o jogo vai ser lá no Ceará. Exato. Jogo muito complicado. Com a presença de Ronaldo confirmado. Então, mas vai ser um jogo muito complicado. Então é um jogo a uma semana do confronto para o pessoal voltar a ter ritmo de jogo e tal. O Mano fazendo alguns testes, inclusive com o jovem atleta William Moraes, nome de craque, hein? Botafogo. Ele vai entrar no lugar do Danilo, então o Mano vai utilizar esse jogo, que é a entrega de faixas para o comercial que foi o campeão Mato Grosso, Sul Mato Grosso. E aí, Mano, com certeza, fazendo alguns testes, o Alessandro voltando para a lateral direita, Chicão voltando de contusão também. Vai ser um jogo principalmente de preparação para esse grande jogo que vai ter contra o Ceará, que é estar empatado com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, no mesmo número de pontos, o Corinthians diferenciando por gols. A única dúvida que eu tenho quanto ao time do Ceará, nesse jogo lá, é em relação à troca do técnico. O Paulo César Guzmão saiu do Ceará. E vamos ver quanto isso afeta o time nordestino. Vamos ver como é que isso vai... Com certeza vai afetar de alguma maneira, porque um técnico usa uma filosofia, utiliza um sistema de jogo, o outro que vier, pode até usar o mesmo, mas a filosofia é diferente. Então, vai ser diferente, mas não vai ser um jogo fácil para o Corinthians, não. Novidade do Campeonato Brasileiro. Ceará, novo líder do Campeonato. Novidade. Ceará, líder do Campeonato, isolado na próxima rodada. Já está dito, já. Olha, gente, mande mensagem para a gente, participe no 9911-8911 ou também lá no equibancadanet.com.br. Deixe lá o seu recado que a gente lê aqui, à medida do possível, né? A gente tem recebido muitas mensagens. 20 minutos é muito pouco, né? A gente até pede desculpa, que a gente não pode ler. De repente, às vezes, uma resposta deles já responde bastante. Pergunta do pessoal aí, então vale para todo mundo. Mas uma ou outra a gente sempre lê e a gente fica muito feliz do retorno que a gente tem tido de mensagens. Está muito legal mesmo, tá? Muito obrigado. Isso aí, garoto. Aí é o seguinte, e o Santos, já o Santos, está próximo de acertar um novo Camisa 9. O Queirson, muito próximo de acertar. Vem para o lugar do André, hein, Wallace? Excelente, né? Excelente contratação. Só está dependendo de detalhes mesmo com a diretoria do Barcelona. Eles mandaram uma proposta de 6 milhões de euros por ano, que dá 500 mil reais só pelo empréstimo, fora o salário do jogador. Isso aí está fora de questão, fora de possibilidade para o Santos arcar com isso daí. E o Santos está indo lá tentando diminuir esse valor. Diminuindo o valor, já está acertado o salário do Queirson, que ele aceitou até diminuir o salário. É porque o teto do Santos é 160 mil reais, né? Ele recebeu lá 275 mil. E não vai vir para ganhar mais. É pequenos detalhes, só 500 mil por mês. Na Europa, ele estava recebendo 275 mil reais de salário. Aqui ele aceitou já abaixar para 160. O negócio falta só mesmo com o Barcelona. E o importante, eles vão utilizar o que aconteceu com o Robinho, né? O Robinho estava meio apagado lá onde estava jogando, veio para o Brasil, veio para o Santos e ergueu. Fez uma como voltou ao mercado. E o Queirson vai tentar a mesma coisa também, né? Porque o Santos é uma vitrine mundial. E o que está interessando também é a possibilidade do Santos jogar, com certeza, se ganhar a final da Copa do Brasil, vai jogar a Libertadores. E com a renovação da seleção brasileira, porque é o que o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, falou, que quer uma seleção renovada para 2014. Agora ele quer. Todo mundo quer uma fatia desse bolo aí agora, né? E para o empresário do Queirson, o Santos, jogando uma Libertadores no ano que vem, seria uma vitrine para o Queirson até voltar ou ser convocado para a seleção brasileira. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente fala mais. Vamos falar de São Paulo e também da Copa do Mundo. É rápido, a gente já volta.